Oi, oi, pessoal! Tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão, gente? Hoje eu vim trazer aqui, né, a videoaula do Tapete Lovely, como prometido. Olha que gracinha, minha gente! Escolhi tá fazendo aqui, né, de apenas duas cores pra ficar mais fácil na hora de fazer a videoaula. E eu utilizei o areia e o rosa médio, tudo barbante fio 6. A agulha que eu trabalho é essa daqui, é a agulhinha, né, de metal número 3,5, gente. A agulha 3,5 que eu uso pra tecer aqui as minhas peças, né? E os meus pontinhos, vocês podem observar, eles são pontos grandes, né? Minha tensão é de média pra larga, vamos dizer assim. Então, ó, presta bem atenção agora no início, né, que eu vou dar todas as informações aqui sobre o tapete. E repara bem na sua tensão de ponto antes de você começar a videoaula aqui comigo, tá bom? Pra não acontecer da sua peça ficar muito pequena ou muito maior do que eu tô passando aqui pra vocês. Minha gente, então, vamos lá. O meu tapetinho ficou 65 cm de comprimento por 47 cm de largura. E eu gastei aqui 297 gramas de barbante pra fazer esse meu tapete, tá bom? Lá no início da videoaula, eu deixei, né, em escrito, que eu comecei o tapete com 32 correntes. Porém, pra aumentar, gente, é sempre de quatro em quatro correntinhas. Então, pra cada quatro correntes que você acrescenta, você ganha mais um bloquinho aqui de três pontos altos. Consequentemente, se você diminuir quatro carreiras, você perde um bloquinho, né? Então, se pra você, observando aqui a minha tensão de ponto, o tapete, ele é pequeno, ficou 65 por 47. Se a sua tensão de ponto for menor que a minha, eu aconselho você a aumentar ou no número de carreiras, porque eu fiz um total de nove carreiras, você pode tá fazendo com 10, com 11, só se atentar aqui, ó, sobre os bloquinhos, que eles precisam fechar em número par, né? Pra poder dar certinho o coração. Ou então, você pode aumentar aqui no miolo. Eu comecei com 32 correntinhas a aula desse tapete. Você pode fazer aí 32 correntinhas, mais quatro, mais quatro, mais quatro, até você achar que tá legal aí no seu ponto, tá? Porque a gente sabe, né, que tensão de ponto, cada um tem uma. Então, às vezes, eu trago aqui a aula, né? Não é passo a passo, gente, porque passo a passo é bem detalhadinho. Eu tô trazendo vídeo-aulas, tá bom? E aí, eu trago aqui a vídeo-aula, que deu certo pra mim. De repente, pra você, pode não dar certo, pode ficar muito pequenininho, né? Então, já aconselho aqui, no início do vídeo, você a aumentar a sua peça, tanto ali no miolo, ou então, no número de carreiras. Eu creio eu, que se eu tivesse feito aqui com 10 carreiras, eu chegaria aí a uns 69, 70 centímetros de comprimento, tá? Mas como eu quero que fique um jogo pequeno mesmo, né? E aí, eu amei esse meu tapetinho aqui, gente. A combinação de cores tá show de bola. O que vocês acharam? Hoje, então, a aula é do tapetinho, mas eu já estou também na finalização da capinha da tampa do vaso, né? E aí, eu vou montar a playlist Jogo de Banheiro Lovely. E aí, quem estiver assistindo esse vídeo mais pra frente, ó, se atente às datas. Eu estou gravando aqui com vocês no início de julho de 2024, né? Então, provavelmente, se você estiver assistindo esse vídeo bem mais lá pra frente, a aulinha da capinha da tampa do vaso também já vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Então, é isso. Gostou aqui do que já está vendo? Então, separe seus materiais. Bora crochetar? Boa aula pra vocês! Então, vamos lá, gente. Vou fazer aqui um total de 32 correntes. Vou dar a laçadinha. E agora, eu vou fazer aqui 32 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou completar as 32 correntes e já volto. Completei as minhas 32 correntinhas. Agora, eu vou dar a laçada. Não conto com essa correntinha da agulha. Vou contar com a correntinha que está abaixo da agulha. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, entro, faço um ponto alto. E agora, eu vou seguir. Vou colocar um ponto alto pra cada correntinha que eu tenho aqui de base. Então, vamos lá, gente. Um ponto alto pra cada correntinha até chegar no finalzinho do cordão. Colocando aqui meus pontos altos, vocês vão fazendo de vocês. E eu volto quando tiver no finalzinho do cordão. Prontinho, minha gente. Tô chegando aqui já no finalzinho. Tem a minha última corrente. Então, eu vou laçar. E aqui dentro dessa minha última corrente, vou colocar um total de sete pontos altos juntos. Vamos lá. Sete pontos altos juntos na última correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos juntos. Aqui é a primeira curvinha da nossa peça. Sete pontos altos juntos. Agora, eu laço. E vou seguir aqui caminhando nesses pontos de base. Então, eu vou fazendo um ponto alto pra cada ponto que eu tenho aqui na minha base. Até o finalzinho dessa nossa carreira. Porque daí nós vamos fazer aumento lá na outra pontinha da peça, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui os meus. E aí, quando eu tiver próximo já pra finalizar, eu volto com vocês. Pronto, minha gente. Já completei aqui. Então, tô chegando na minha última correntinha. Eu vou laçar. E aqui, ó, nós temos aquelas correntinhas que ficaram pra trás. Ela já faz a vez do meu ponto alto desta carreira, tá? Então, nós precisamos também de sete pontos altos, igual foi aqui nessa ponta. Porém, como nós já temos o primeiro ponto alto aqui dos meus sete. Então, nós vamos fazer um total de seis pontos altos juntos. Lacei. Vem aqui no pezinho, ó. Das três correntinhas, né? Vem aqui no pezinho e faço um total de seis pontos altos juntos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos juntos. Contando com essas três correntinhas aqui, nós vamos ficar também com sete pontos altos. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar só uma ajeitada aqui nos pontos, gente, ó. E agora, nós vamos fechar aqui essa nossa carreira pra ficarmos também com sete pontos altos. Fiz aqui seis pontos altos juntos. Conto uma, duas, na minha terceira correntinha, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Então, temos aqui também sete pontos altos juntos, porque essas três correntinhas aqui faz a vez do meu sétimo ponto alto, ok? Agora, vamos pra nossa próxima carreira. Fechei com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui para o próximo ponto alto também com ponto baixíssimo. Agora sim, vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Laço. E agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Até nós chegarmos lá próximo aos sete pontos altos da curvinha, né? Porque daí, vamos começar a fazer os aumentos. Então, eu vou seguir aqui, um ponto alto pra cada ponto. E assim que eu estiver bem próximo lá já nos aumentos da curva, eu retorno junto com vocês. Prontinho, já estou aqui bem próximo ao meu primeiro ponto alto dos sete aqui da curva. E a título de curiosidade aqui, ó, antes dos aumentos aqui da curva e desta curva, nós temos um total de vinte e sete pontos altos, ok? Vinte e sete pontos altos antes dos aumentos das curvinhas. Então, vamos lá. Vou vir aqui, então, no meu primeiro ponto alto da minha curva, né? Dos meus sete pontos altos juntos, eu venho aqui no primeiro, faço dois pontos altos juntos. Venho para o próximo ponto, dois pontos altos juntos. E no próximo ponto, dois pontos altos juntos. Então, nós fizemos aqui uma sequência de três aumentos, né? Por três vezes, nós fizemos dois pontinhos altos juntos. Agora, eu laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto sozinho. Laço, vou para o meu próximo ponto, faço dois pontos altos juntos. Vou para o próximo ponto, dois pontos altos juntos. E para o próximo ponto, dois pontos altos juntos. Então, gente, nós ficamos da seguinte forma. Três aumentos, olha só, um, dois, três, um ponto alto sozinho e mais três aumentos aqui na nossa curva, ok? Vamos para a parte reta, né? Aqui também nós temos que ter um total de 27 pontos antes de chegar aqui no primeiro pontinho dessa curva, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com vocês, né? Ó, um ponto alto para cada ponto de base. E assim, nós vamos seguir até chegar lá na outra pontinha, né? Onde eu volto fazendo os aumentos junto com vocês. Vamos lá. Completei, então, essa parte reta, né? Ficando com 27 pontos altos também. E agora, eu cheguei aqui na minha curva. Então, no primeiro pontinho aqui da minha curva, o meu aumento, dois pontos altos juntos. Um, dois. No segundo ponto, o meu segundo aumento, dois pontos altos juntos. E aqui no próximo, o meu terceiro aumento, dois pontos altos juntos. Fizemos uma sequência de três aumentos, ó. Agora, no próximo, é apenas um ponto alto sozinho. Vamos para o próximo. O meu aumento, dois pontos altos juntos. No próximo, mais um aumento, dois pontos altos juntos. E aqui no último, dois pontos altos juntos. Então, ficamos igualzinho a nossa primeira curvinha, né? Ó, gente, vou mostrar bem certinho aqui pra vocês. Três aumentos, ó. Um, dois, três. Um ponto alto sozinho. E mais três aumentos. Um, dois e três, ok? Agora, vamos fechar essa nossa carreira, né? Venho aqui, então. Nas minhas três correntinhas do início, eu conto uma, duas. A terceira correntinha, eu entro e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui, então. Agora, gente, vamos contar como se fosse essa a nossa primeira carreira, porque agora é o corpinho do tapete que vai se iniciar, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa primeira carreirinha. Três correntes, uma, duas, três. Vamos laçar no próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, já fizemos aqui o nosso primeiro grupinho de três pontos altos. Uma correntinha de espaço, vamos pular um pontinho da base. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma corrente, vamos pular um da base. E vamos fazer uma sequência aqui de três pontos altos. Dois e três. Uma correntinha, pula um pontinho da base, vem para o próximo. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vamos pular um ponto da base. Vamos pro próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto da base, vamos lá. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Vamos ver? Ainda tem mais um bloquinho, gente. Então, vamos lá. Uma corrente, pula um pontinho da base. Vem para o próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto. Então, observe que aqui nós já temos o nosso primeiro aumento. Ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete grupinhos e três pontos altos com uma correntinha de espaço e pulando um pontinho da base. Eu não falei no início, né, gente? Mas esse tapete aqui, ó, ele é múltiplo de quatro, tá bom? A cada quatro correntes que você acrescenta, você ganha um grupinho desse daqui de três pontos altos com uma correntinha de espaço. Eu vou deixar, vou escrever no início do vídeo aí, né? No início da videoaula, que ele é múltiplo de quatro, tá bom? Então, me perdoem por eu esqueci de falar no início. Então, se você quiser aumentar, né, é sempre de quatro em quatro correntinhas. Vamos lá? Então, vamos seguir, gente. Agora, eu faço uma corrente e tô aqui na minha curvinha, ó, os meus aumentos, né? Então, observe que aqui tá o meu primeiro aumento. Eu vou pular esse ponto, vou vir no seguinte e vou fazer dois pontos altos juntos. Eu preciso de seis grupinhos aqui na minha parte oval, né, na curvinha. Fiz aqui o meu primeiro grupinho, faço uma correntinha apenas. Se você quiser, você pode tá colocando duas, tá? Pulo um ponto da base, vou para o próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente, pulo um ponto da base, no próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente, pulo um pontinho da base, venho para o próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente, pulo um pontinho da base, vou para o próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente, pulo um pontinho da base, no próximo, dois pontos altos juntos. Observe que fizemos o nosso último motivinho aqui no nosso aumento, né? No último aumento. E aqui nós temos seis grupinhos, gente, ó. Seis grupinhos, seis motivinhos, seis pizzas, seis fatias, do jeito que vocês quiserem chamar aqui a parte oval. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E agora, nós vamos passar pra parte reta, né? É a mesma coisa, os nossos bloquinhos de três pontos altos. Vamos lá, gente. Uma corrente, vou pular um pontinho aqui da minha base, venho para o próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, vamos pular um pontinho da base, no próximo. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim nós vamos fazer, então. Então, por toda a nossa parte reta, até ficarmos com sete grupinhos igual fizemos aqui na primeira parte reta desse lado aqui, tá bom, gente? Vou dar continuidade e já volto com vocês. Já completei aqui, então, os meus sete grupinhos, né, de três pontos altos com uma correntinha de espaço. E agora, eu vou fazer os seis grupinhos aqui desse lado também, igual nós fizemos aqui. Vamos lá, gente, uma corrente, vou pular o primeiro ponto aqui no seguinte, eu faço dois pontos altos juntos. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente, pulo um ponto da base, venho para o meu próximo, um, dois pontos altos juntos, perdão, dois pontos altos juntos. Uma correntinha, pulo um pontinho, vou para o próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente, vamos pular um ponto no próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente, pulo um ponto, e aqui o meu último motivinho da curva, né? Dois pontos altos juntos. E me sobrou ali, gente, ó, um pontinho apenas da base. Faço uma correntinha e vou fechar. Conto uma, duas, a terceira correntinha aqui do início da carreira, fechamos com um ponto baixíssimo. E tá pronto, então, a nossa primeira carreira aqui do corpinho do tapete, né? E agora, gente, a partir dessa nossa segunda carreira, é somente carreira de repetição. Vai ser bloquinho sobre bloquinho, e aqui na parte das curvinhas vai ser sempre dois pontos altos juntos pra cada último pontinho aqui dos nossos seis motivinhos, tá? Eu vou iniciar aqui com vocês, né? Vamos lá, é bem facinho mesmo de fazer. Uma, duas, três correntinhas, vamos laçar. Próximo ponto, um ponto alto. E o próximo ponto, um ponto alto. Então, é bloquinho sobre bloquinho. Uma corrente, e agora eu vou seguir. Vou repetir aqui os pontos altos sobre os bloquinhos, né? Nesse passo a passo. Passo a passo não, gente, videoaula, né? Porque passo a passo é bem detalhado, e eu não tô fazendo bem detalhado aqui com vocês. É mais uma videoaula mesmo, né? Aqui, eu tô fazendo com vocês, então, com trinta e duas correntes, e ele me deu um total de sete bloquinhos, né? Pra quem for aumentar aí, a cada quatro correntinhas ganha-se um bloquinho a mais. Ó, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Ficando assim, gente, bem simples mesmo de fazer, né? Vou completar esses meus dois bloquinhos e volto aqui na curvinha com vocês. Então, vamos lá. Já completei aqui os meus sete grupinhos, né? E agora, nós vamos fazer aqui os motivinhos da curva. Eu faço uma corrente, venho no meu primeiro ponto, um ponto alto. E agora, no meu último ponto, o meu aumento, dois pontos altos juntos. Então, se na primeira carreira tínhamos dois, agora nós já temos três pontos altos. Uma corrente, e vou fazer a mesma repetição aqui nos meus próximos motivinhos aqui da curva, gente. Tanto dessa curvinha, quanto da outra, né? Ó, sempre no último ponto, nós vamos fazer o aumento, dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Vão aqui pro próximo ponto, um ponto alto. E no último, o aumento, dois pontos altos juntos. Lembrando, se pra você uma correntinha não tá ficando legal, coloque duas correntinhas aqui nos espaçamentos, tá bom? Minha gente, houve um pequeno acidente de percurso. Eu derrubei o celular aqui do tripé, mas consegui salvar aqui o meu vídeo, né? Então, eu já até completei os dois últimos motivinhos que estavam faltando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só. E agora, vamos pra parte reta, né? Ponto alto sobre ponto alto, ó. Uma correntinha. E agora, eu vou seguir aqui. Um ponto alto pra cada ponto. Uma correntinha de espaço. Ó. Uma corrente. Ponto alto sobre ponto alto. Pra essa nossa videoaula, gente, nós precisamos ter um total de nove pontos, nove carreiras, tá bom? Eu levei um susto tão grande que fiquei até desnorteado com o celular caindo. Nós precisamos ter um total de nove carreiras pra daí fazer a carreira fechada e o bico de acabamento. Porém, né? Se a sua tensão de ponto aí for muito apertada e pequena, você pode tá aumentando. Pode aumentar tanto aqui no número de correntes, quanto você pode aumentar no número de carreiras, tá? Eu vou fazer nove carreirinhas. Se você quiser fazer dez, onze, doze, aí fica a seu critério. E também, daí, você vai ter que fazer as adaptações, os ajustes para o bico de acabamento, né? Mas essa base aqui, gente, é uma base bem tradicional que vocês podem colocar o biquinho de acabamento que vocês quiserem, né? Eu vou fazer o bico de coração porque é o nosso tapete Lovely, mas deixo de sugestão também pra vocês essa base, né? Que vocês coloquem daí outros bicos de acabamento que já viram um tapete, né? Um outro tapete, um novo tapete, vamos dizer assim, né? Vamos lá, minha gente, deixa eu continuar mais um pouquinho aqui com vocês. E a repetição vai ser a mesma, tá bom? O que muda é as curvinhas, né? Nós vamos colocar sempre um aumento no último ponto de cada um dos seis grupinhos das nossas curvas, né, gente? Ó, eu vou completar essa minha parte reta, vou fazer a curvinha ali do outro lado e volto pra iniciar a terceira carreira junto com vocês, tá bom? Então, estamos assim até o momento. Vou finalizando aqui a nossa segunda carreira, vou fazer uma corrente, vir aqui, ó, na minha terceira correntinha do início da carreira. E a gente tá desfocando e vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Estamos assim até o momento, ó. Eu vou iniciar a terceira carreirinha aqui com vocês. Uma, duas, três correntes, vamos lá, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, próximo bloquinho, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, próximo bloquinho, ponto alto sobre ponto alto. Vamos seguir assim dessa forma até chegar na curvinha, que daí eu volto pra iniciar a curvinha junto com vocês, minha gente, ó. Ficando assim dessa forma. E é bom ir colocando numa superfície e já ir passando a mão pra eles já irem se assentando os pontos, né? Então, já volto com vocês. Parte reta aqui concluída. Vou entrar na curvinha aqui junto com vocês. Vamos lá, fazer uma corrente. Meu primeiro motivinho da curva. Então, eu vou seguir aqui um ponto alto pra cada ponto. E agora, no meu último ponto, eu vou fazer o aumento dois pontos altos juntos. Então, agora eu já tenho quatro pontos altos aqui em cima. Comecei com dois, três e agora quatro pontos altos. Uma corrente de espaço e vou seguir aqui nos meus próximos motivinhos fazendo a mesma repetição. Um ponto alto pra cada ponto e aqui no meu último ponto, o aumento, dois pontos altos juntos. E esse nosso tapete superfácil é dessa forma a nossa repetição, tá, gente? É como eu sei que ele é um... Uma repetição, se eu for gravar aqui carreira por carreira, fica bem cansativo, fica maciço, né? E não é isso que eu quero, né? Eu quero que vocês aproveitem aí a aulinha ao máximo possível e que vocês consigam fazer o de vocês também, sem ser um vídeo chato, porém bem explicadinho, né? Então, agora vocês viram, nas curvinhas é que vai mudar, que a gente precisa colocar dois pontos altos juntos no último pontinho de cada um dos nossos seis motivos, tanto desta curva, quanto desta curvinha. E na parte reta não muda nada, é bloquinho sobre bloquinho com uma correntinha de espaço. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer aqui um total de nove carreiras, mas eu vou ter uma troquinha de cor, né? Vocês viram no início do vídeo. Então, eu vou fazer aqui sete carreiras com o barbante areia, vou cortar a minha oitava carreira, eu vou fazer com rosa, vou cortar e vou voltar novamente a minha nona carreira com o barbante areia, tá bom? Então, assim que eu finalizar as nove carreirinhas, eu já retorno aqui com vocês. E voltei aqui, gente, com as minhas nove carreiras prontinhas. Como eu falei, né? Eu fiz uma troquinha de cor aqui, ó, pra dar um detalhe, né? E já até cortei aqui meu fiozinho, que agora eu vou entrar com o barbante rosa novamente. Então, eu fiz um total de nove carreiras e aqui nos meus motivinhos, gente, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos, tá? Ó, vou pegar esse meu fiozinho, vou passar a agulha aqui por trás, vou pegar ele, vou jogar ele lá pra trás, né? Pra depois ficar mais fácil os arremates. Então, tá, finalizei aqui, agora eu vou pegar o barbante rosa, eu posso amarrar ele aqui em cima desse ponto onde eu fiz o arremate? Posso, porém, eu acho que vai ficar muito nozeiro aqui atrás, né, gente? Então, o que que eu vou fazer? Vou virar minha peça, vou virar ela aqui do outro lado, vou pegar o meu barbante rosa e agora nós vamos fazer a carreira de somente pontos altos, tá? Vou pegar aqui, ó, meu primeiro grupinho, ó, tô do outro lado da minha peça, só isso que eu fiz, tá, gente? Quem tiver fazendo de uma cor apenas é só seguir o passo a passo. Passo a passo não, né? Só seguir a videoaula porque passo a passo, gente, é uma coisa que exige muito, né? Você tem que colocar ali bem detalhado mesmo, né? Então, vamos lá. Vou amarrar aqui meu fiozinho. E agora é somente ponto sobre ponto e ponto alto no intervalo de correntinha, tá? Vou introduzir a agulha, busco meu barbante e trago ele pra cá. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou seguir aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto. Aqui no espaço de uma corrente eu faço um ponto alto e vou seguir. Um ponto alto pra cada ponto. Aqui no espaço de corrente é um ponto alto. E vamos lá, gente. Por toda a nossa parte reta é dessa forma, tá? Ponto alto pra cada ponto de base. Ponto alto no intervalo de correntinhas. E vai ficando assim, ó. Já finalizei a parte reta, ponto sobre ponto e ponto alto no intervalo de corrente. E agora, cheguei na curva, né? Não vai mudar nada, gente. Nós vamos continuar colocando ponto sobre ponto. Vamos colocar aumento aqui no último pontinho sempre. Tanto dessa curva quanto da outra. E um ponto alto no espaço de uma correntinha, tá? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Vou dar uma acelerada aqui, minha gente. Vamos lá. Cheguei aqui no último ponto, vou manter o aumento, dois pontos altos juntos. E aqui no meu intervalo de corrente, um ponto alto. E agora, eu vou seguir pelos meus próximos motivinhos aqui da minha curva. Na parte reta, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no início com vocês. E na outra curva, é essa repetição aqui. Um ponto alto pra cada ponto. Dois pontos altos juntos no último pontinho do motivo, né? E um ponto alto no intervalo de uma correntinha. E a nossa parte reta aqui é dessa forma. Parte reta não, gente. A nossa carreira de somente pontos altos é dessa forma. Tô até voada já falando coisa que tem nada a ver, né? Ó. Ficando assim, gente, tá? Então, eu vou dar o contorno aqui na minha peça e já volto com vocês. Terminei a minha carreira de somente pontos altos. Vou fechar aqui junto com vocês. E agora, nós vamos fazer os nossos bloquinhos, né? Pessoal, pra dar certo o nosso bico de coração, precisa ser bloquinho de número par, tá? Eu costumo contar assim, um, dois, um, dois, um, dois. E tem que terminar no número dois. Pra poder dar certo, tá bom? Então, fiz aqui meu último ponto. Vou vir na minha terceira correntinha. No início da carreira, fechar fazendo um ponto baixíssimo. Então, agora, vamos iniciar aqui os nossos bloquinhos. Faço uma, duas, três correntes. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto. Então, já fiz aqui meu primeiro bloquinho. Uma pausinha aqui, gente, mas vamos continuar. Então, eu fiz aqui meu primeiro bloquinho. Faço duas correntes. Uma, duas, laço. Pulo dois pontinhos da base, venho para o próximo ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontinhos da base. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontinhos da base. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Opa! Aí. Então, é assim que eu conto, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Até chegar aqui, gente, fechar aqui, ó, com o bloquinho de número dois, tá? Tem que ser número par pra poder dar certinho o biquinho de coração, tá bom? Eu vou seguir aqui, então. Então, pular dois pontinhos da base, no próximo já entra e faz aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Três. Duas correntes, vamos lá. Pula dois pontinhos da base, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Duas correntes. Já tô chegando aqui, então, no meu motivinho da curva, né? Então, aqui, gente, eu já vou pular um pontinho, ó. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Ops. E, gente, escapou. Duas correntinhas. Pulo um pontinho da minha base e vou para o próximo. Um ponto alto. Próximo, um ponto alto. O próximo, um ponto alto. Duas correntes. Pulo um ponto da base e vou para o próximo. Um ponto alto. Um ponto alto. E mais um ponto alto. E assim, nós vamos seguir, então. Vamos ver aqui, gente, ó. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um. E assim, eu vou seguir, tá bom? Aí, vocês vão vendo aí, né? Conforme a tensão do ponto de vocês. Aqui na parte oval, eu vou procurar pular sempre um pontinho, né? Mas, eu vou ter que fazer adaptação com certeza. Para poder fechar aqui com o número par. E que não sobre muito ponto aqui, né, gente? Então, eu vou fazer aqui a minha parte. Aliás, vou fazer toda aqui a minha parte. Dar a volta, né? Na minha peça. E já volto aqui contando para vocês. Como que eu finalizei. Terminei a minha carreira de bloquinhos. Vou falar para vocês aqui onde eu fiz as minhas adaptações, tá, gente? Aqui, ó. Para mim terminar a minha carreira. Eu pulei por três vezes, ó. Aqui tem dois pontos altos pulados. Aqui também tem dois pontos altos puladinhos. E aqui sobrou dois pontos altos também. Para eu pular para fechar a carreira, tá? Então, aqui na minha parte da curvinha já próximo a fechar. O restante eu vim pulando um pontinho alto apenas na minha curva, tá bom? E desse outro lado aqui da minha curva, vou mostrar para vocês, gente, bem certinho. Onde foi que eu pulei dois pontos altos. Na curvinha eu vim pulando um ponto, né? E aqui, ó. Próximo aqui também para fechar, gente, ó. Fechar, olha. Próximo aqui para chegar na parte reta também, pulei dois pontos, ó. Aqui eu pulei dois pontos altos. E aqui também eu pulei dois pontos para entrar na parte reta da peça. Tá bom? Ao todo, eu fiquei com um total de quarenta e seis bloquinhos, tá? Eu contei aqui, deu quarenta e seis bloquinhos. Deu bloquinho de número par. Então, fechou, né? Sucesso. Que agora vai dar certinho para fazer aqui o nosso bico de acabamento. Eu tô falando aqui, gente, que o meu deu quarenta e seis bloquinhos. Se você estiver seguindo aqui da forma que eu tô fazendo, vai dar certinho aí para você também. Mas para aqueles que estão aumentando a peça, né? Aumentando o número de carreiras ou aumentou aqui o número da base, aí precisa ficar atento com essas modificações, tá bom? Fechou o seu bloquinho de número par? Ok, tá? Vamos lá, gente. Vou fazer aqui duas correntes. Tenho na minha base dois pontinhos altos, ó. Super de boa, né? Então, eu venho aqui na minha terceira correntinha do início, fecho, fazendo um ponto baixíssimo. Eu preciso vir para esse intervalo para iniciar a nossa próxima carreira. Então, eu vou caminhar aqui por entre os pontos altos, ó. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo. Caminhar aqui também com ponto baixíssimo. E cair aqui para dentro também com ponto baixíssimo, né? Pessoal, vamos lá. Entrei aqui, então, no meu intervalinho. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Dou a laçadinha e aqui eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Contando aqui com as três primeiras correntinhas, nós ficamos num total de cinco pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas, vou no próximo intervalo e prendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próximo espaço, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Fiz os meus cinco pontos, faço uma, duas, três correntinhas, entro aqui no espacinho e prendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próximo espaço, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três correntinhas, próximo espaço, prendo um ponto baixo. E assim nós vamos seguir, então, por toda a nossa carreira, tá? Eu vou completar aqui e já volto com vocês. Tô aqui já no finalzinho da minha peça, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo no último intervalinho. Faço três correntes. Uma, duas, três. E agora, pra fechar, é aqui, ó, na minha terceira correntinha, lá do início da carreira. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Vamos pra nossa penúltima carreira? Três correntinhas. Uma, duas, três. Eu vou laçar aqui meu barbante, vou voltar no mesmo lugar aqui, né? No mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto. Então, ficamos com dois pontos altos juntos. Laço aqui no meu próximo ponto alto, faço apenas um ponto alto. E agora, nos meus próximos pontos altos, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Aqui eu faço dois pontos altos juntos. Aqui no penúltimo, eu faço dois pontos altos juntos. E aqui no meu último ponto, também, dois pontos altos juntos. Então, ficamos aqui num total de nove pontos altos. O primeiro ponto é o aumento, dois pontos altos juntos. Somente no segundo ponto é que nós vamos fazer um ponto alto sozinho. E nos próximos aqui, nos três últimos, né? Dois pontos altos juntos, tá bom, gente? Então, vamos lá. Fiz aqui, então, os meus nove pontos. Agora, eu faço uma correntinha apenas. Laço, já vou lá pro meu primeiro ponto, ó. Do próximo coraçãozinho, né? Faço dois pontos altos juntos. Então, somente no segundo ponto é que nós vamos fazer um ponto alto sozinho, sem aumento. E agora, nos meus últimos pontos, eu vou colocar aumento, dois pontos altos juntos. Vamos sempre ficar com nove pontos altos aqui nessa nossa carreira, tá, gente? Aqui no final também, dois pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, vamos lá. No próximo coraçãozinho aqui, dois pontos altos juntos no primeiro ponto. E um ponto alto sozinho no segundo ponto. E agora, nos três últimos pontos, o aumento, dois pontos altos juntos. No penúltimo ponto, dois pontos altos juntos. No último ponto, dois pontos altos juntos. Faz uma corrente, vai pro próximo coraçãozinho e inicia tudo novamente. Dois pontos altos juntos no primeiro ponto. Um ponto alto sozinho no próximo ponto. E agora, nos três últimos, nós vamos fazer aumentos, dois pontos altos juntos pra esses três últimos pontinhos. Pessoal, então, essa é a repetição aqui da nossa penúltima carreira. Eu vou completar, gente, e volto pra fazer a última carreira, que é as bordinhas do coração, né? Pra finalizar aqui o biquinho de acabamento com vocês. Vou mostrar como que tá ficando, ó. Ficando assim, gente. Olha só que coisinha mais bonitinha. Lindo, 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 né? Então, eu já volto aqui com vocês pra fazer a última carreira, que é as bordinhas aqui do nosso coração. Então, pessoal, terminei aqui meu último coraçãozinho, e agora vamos fazer uma corrente. E lá, no primeiro motivinho, né? Na primeira correntinha, ó. E fechar fazendo um ponto baixíssimo. Agora, é as bordinhas do coração. Então, eu não vou fazer correntinha, vou dar a laçada. Vou contar aqui, ó. Dei uma pausa por causa da moto, né, gente? Mas vamos lá. Então, eu vou laçar, eu vou pular aqui o primeiro, no próximo aqui, gente. Ou seja, no meu terceiro ponto, eu entro e faço cinco pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. É o Duque que tá chorando aqui, gente, tá bom? Cinco. Se você escutar aí um chorinho, é o cachorrinho que a gente tem aqui em casa, que é o Duque. E ele tem essas maninhas mesmo. Cinco pontos altos juntos. Fiz meus cinco pontos altos, venho aqui na base, ó. Pulo um pontinho, no próximo eu entro e prendo um ponto baixo. Já laço, pulo um ponto da base e vou para o próximo. Cinco pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos juntos. Agora, eu venho aqui, ó. Pulo esse pontinho, venho para o último ponto e faço um ponto baixíssimo. Ficou aqui o nosso primeiro coraçãozinho pronto. Quem quiser pode colocar mais pontos altos juntos. Eu tô fazendo com cinco, mas quem quiser pode colocar seis, sete, aí fica a critério de vocês, tá bom, minha gente? Pra mim, cinco pontos altos já tá o suficiente. Agora, eu venho aqui, nesse intervalo que eu tenho uma correntinha, né? Eu prendo um ponto baixo. Venho já no meu próximo coraçãozinho, ó. Então, eu entro aqui no primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Já laço. Pulo um ponto, vou para o seguinte. Faço cinco pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos juntos. Completei os cinco pontos altos, venho aqui na base, ó. Pulo um ponto, vou para o seguinte e prendo um ponto baixo. Já laço. Pulo um pontinho da base, vou para o seguinte e coloco cinco pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos juntos. Venho na minha base, pulo um ponto, vou para o último e prendo um ponto baixíssimo. Já venho aqui no intervalo de correntinha, prendo um ponto baixo. Vou para o meu próximo motivinho de coração, no primeiro ponto, um ponto baixíssimo, laço, pulo um da base, agora eu começo tudo novamente. Cinco pontos altos juntos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, ó, cinco pontos altos juntos, pula um ponto da base, no seguinte, prende um ponto baixo, laça, pula um da base, no seguinte, cinco pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos juntos. Vem aqui na base, pulo um ponto, no último, ponto baixíssimo. E tá ficando assim os nossos coraçãozinhos, gente. Olha que gracinha que tá ficando, ó. Então, agora é essa repetição da nossa última carreira, né? Vou finalizar e já volto aqui com vocês. Então, tô no último coraçãozinho agora, né? Vou finalizar aqui junto com vocês. Fiz meus cinco pontos altos, vou pular aqui o seguinte, no último, prender um ponto baixíssimo. Vou aqui no intervalo de uma corrente e faço apenas um ponto baixo. E agora, pra finalizar, nós vamos dar um jeito, ó. Tá vendo aqui, gente? Vamos dar um jeito de entrar aqui, ó. Bem na cabecinha desse ponto alto que tem na base. Então, nós vamos entrar aqui, buscar o barbante e fechar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Faço mais uma corrente e já posso cortar o fio, porque terminamos aqui, né? A carreira do biquinho de acabamento e ficou uma gracinha, gente. Eu vou mostrar agora pra vocês. E finalizamos, então, aqui o nosso tapete lovely. Olha só, gente, que gracinha que ficou. Eu já deixei ele descansando um pouquinho aqui na mesa, ó. Os coraçãozinhos ficaram bem harmoniosos. Olha que lindo, gente. Lembrando, né, que é uma peça pequena, então, conta pra mim aqui nos comentários se você fez, o que você achou, né? Se ficou bom aí no seu ponto também, se ficou muito pequeno, se ficou grande, né, gente? E pra aumentar, vocês sabem, né? Ou aumenta aqui no miolo, sempre de quatro em quatro correntes, ou aumenta aqui nas carreiras. Aqui eu fiz nove, mas vocês podem fazer dez, onze. Daí é só ajustar aqui os bloquinhos de três pontos altos, que fique uma numeração par, pra poder dar certinho aqui os coraçõezinhos. E vamos, né, finalizar aqui mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um like, um comentário e compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, se for possível, né? Ajudem muito aqui o meu canal. Tem uma playlist chamada Jogo de Banheiro Lovely, e assim que eu trouxer a resenha da passadeira, gente, eu vou colocar juntinho lá com a playlist do Joguinho de Banheiro. Então, se atente às datas, né? Dependendo aí de quando você estiver assistindo esse vídeo, já tem também a resenha da passadeira. Um grande beijo, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo! Um grande beijo!